A televisão brasileira está de luto. Morreu na manhã deste sábado, 17 de agosto de 2024, um dos maiores comunicadores do país, Silvio Santos. A morte foi confirmada pelo SBT, emissora fundada por ele através das redes sociais. Silvio Santos nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Ele fundou uma das maiores emissoras do país, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, nos anos 80. Com um jeito irreverente, Silvio Santos comandou por mais de 50 anos o programa que leva o seu nome no SBT. Com uma abertura icônica que tocava o jingle, Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá. A atração foi acompanhada por milhares de brasileiros. No palco, interagia com a plateia e fazia famosas brincadeiras como quem quer dinheiro. Silvio Santos só se afastou dos palcos em 2022. Ele, que tinha 93 anos, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início de agosto. A sua morte foi confirmada na manhã deste sábado, 17 de agosto, e a causa ainda não foi divulgada. Através de nota nas redes sociais, o SBT informou que a família do apresentador é grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência e alegria. Legenda Adriana Zanotto